Jyot Shikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Anota! O padrão de qualquer nakshatra é associado à vivência do Dharma. Então toda nakshatra vai ter um aspecto onde o Dharma é mais importante do que qualquer outra coisa. Viu? Foi demais para o celular. Então, o Dharma sendo mais importante do que qualquer coisa, não importa se o celular cai no chão. Não importa se eventualmente acontece alguma coisa que você não quer que aconteça. Você mantém o foco. E você continua fazendo aquilo que é certo. Ok? Independente da nakshatra, a energética do padrão sempre vai expressar ou o signo... Segura! Ou o signo de Mesha, área sideral, no Navamsha. Ou o signo de Danurashi, sagitário sideral, no Navamsha. Todos eles são do elemento fogo. O que traz a proposta do seguinte. Se eu tiver que queimar para manter aquilo que é certo enquanto certo, eu vou fazer isso. Ok? Então, todas as nakshatras... Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Ashuini. Que seria o nakshatrão do nosso querido Ashuini. O Ashuini tem várias facetas. Qual é a faceta dhármica do Ashuini? É a ideia de que você sempre está buscando socorrer quem precisa ser socorrido. Que tem bastante a ver com Ares, que é bombeiro, etc. Entre outras coisas. Ok? Isso não tem nada a ver com cirurgião lá. Certo? Isso tem a ver com... Dentro daquela simbologia, dentro daquela nakshatra, dentro daquele campo mental... Existe uma parte onde o Dharma vai ser a coisa que a pessoa vai mais buscar naquela existência. Então, a palavra fundamental para as pessoas vai ser o certo e o errado. Ok? Se a pessoa tem nakshatras completamente diferentes, mas elas têm o mesmo padá, no sentido de que elas têm o mesmo elemento no Navamsha, isso cria uma capacidade de simpatia. Ok? Passamos do primeiro padá. Qualquer astro vai ter esse perfil, mas a gente está focando aqui um pouco mais no Chandra. Porque, teoricamente, ele é o que mais é fácil de enxergar esse fenômeno das nakshatras. O padá 2 é um padá de Artha. E Artha aqui, ele pode ser traduzido como prosperidade. Num nível um pouco mais material do que necessariamente espiritual. Ok? Então, pessoas que têm o Chandra no manakshatra, no padá 2, sempre vai ter o elemento de pritvi ativo de terra. Os rachas que vão estar no navamsha é o touro sideral, que é o vrushaba, o virgem sideral, que é o kânia, e o capricórnio sideral, que é o makara. Todos eles vão ter o kânia. Todos eles vão ter uma proposta existencial que é produzo, logo existo. então essas pessoas elas vão ter uma propensão em qualquer nakshat a ter uma versão mais duradoura da matéria ali tendo essa essa sanha, essa necessidade de fazer com que as coisas elas permaneçam elas sejam longevas elas sejam duradouras ok? então no Ashwini isso poderia se expressar com a história do Chavan Prash, do Chavan Rish que é rejuvenecido e ele pode casar com a pessoa lá há 16 anos de novo ele tem matéria que se sustenta depois que ele já tinha lá 90 anos e tal ok? é mesmo a nakshatra, mas está parecendo uma vocação uma função, uma persona uma frequência um campo de atenção essa é uma palavra interessante mas voltado a alguma coisa continua sendo a história do Ashwini mas um Ashwini estava correndo para socorrer quem precisava o outro estava lá como é que eu posso ter mais longevidade para essa pessoa ok? isso é válido para todas as nakshatras eu acabei de descobrir eu estou para comprar lá no Amazon um livro que se chama Ashwini Arashaya vários aspectos da história do Ashwini bom, mas que seja o padá 3 de qualquer nakshatra é relacionado ao elemento de vaio associado ao purusharta de kama 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 é traduzido como desejo ok? mas assim desejo é uma palavra muito pejorativa para o que kama é kama você pode ter o desejo de todo dia acordar 4 e meia da manhã para fazer prática espiritual isso também é kama ok? é um desejo é uma força muito potente de criação ok? quando o a shiva estava lá meditando e ninguém podia acordar a shiva do estado transcendental de meditação quem foi que chamaram? kama para atirar nele e ele ficar apaixonado então mas isso já é uma outra história então kama é uma energia muito poderosa até shiva no estado de meditação se torna de alguma forma tocado por kama ok? então é muito mais a questão de quais desejos a gente tem do que se a gente necessariamente tem desejo ou não mas isso já é mais para a parte de psicologia vética então kama ele vai expressar três rachas no navamsha algum deles a gêmeo sideral mituna a libra sideral tula e aquário sideral kumba nesse padá a pessoa no primeiro ela é algo do tipo sou correto logo existo no de dharma ok? no segundo é sustento logo existo sustento no sentido mais de produzo e não no sentido de nutro será que nutro existe em português mas que seja nesse agora é usufruo logo existo tenho prazer logo existo ok? então isso expressa por exemplo a necessidade do que a gente chama de ser feliz ser feliz ser estar agradável de alguma forma é importante então os achuinis lá além de sair pra correr e dar uns rolés e tipo gostar de corrida de cavalo sabe? tipo ficar lá no joc e tal também envolve o aspecto da estética de você se sentir bela e se sentir feliz com a sua aparência que é a parte lá da cirurgia de tirar o nariz fazer reconstituição fazer cirurgia plástica etc e tal ok? os achuinis tem algumas histórias também de cortar a cabeça mas o cortar a cabeça fica no moxia mas essa parte de você se sentir belo você se sentir confortável você se sentir desfrutando da existência é difícil você desfrutar da existência se você não tem o nariz minimamente existente sabe? porque foi amassado precisa reconstruir o nariz que envolve a autoestima envolve a capacidade de a pessoa se sentir bem com ela mesma no sentido estético da coisa mesmo ok? não é necessariamente para todo mundo na rua ficar te olhando mas é para você se sentir belo a beleza faz parte do divino ok? tudo bem até aqui? então esse foi o padar 3 usufru logo existo tá? o padar 4 é conheço logo existo ele é relacionado a vivencio também pode ser o elemento de Jala Jala Mahabhuta traduzido como elemento água que envolve o Purusharita de Moksha traduzido como libertação e tal mas hoje em dia autoconhecimento talvez seja uma palavra mais comunicativa disso ok? sim? então a ideia é que tem pessoas que tem uma necessidade fundamental de conhecer muito forte daria tudo para poder conhecer certo? porque ela sente que a vida faz muito sentido quando você conhece mais ok? aí na história do Ashwini por exemplo tem a hora que eles eram para receber a fórmula da imortalidade etc e tal aí se falasse ia perder a cabeça não sei o que eles falaram não tem problema a gente sabe botar a cabeça no lugar de novo então eles tiram a cabeça aí fala o segredo aí ele perde a cabeça e eles põe a cabeça de volta a motivação ali era um conhecimento que também está dentro das partes das histórias do Ashwini depois você vai lá no Wikipedia e tal como eu conheço bastante a história dos Ashwins eu acho que dá para de memória passar por todas as facetas da Nakshatra ok bom o Dharma e o Moksha são mais assim são mais capazes de dar o Moksha ok aí tem um aspecto que é importante que é além do da Nakshatra do teu ascendente desculpa da tua lua natal a Nakshatra do ascendente também tem de ter muita importância no entendimento da gente mesmo ok todos os astros vão ter uma Nakshatra todos esses vão ter um Padá e esses elementos que a gente chama de Navamsha que é o mapa 9 a gente consegue ver com bastante clareza o quanto a pessoa tende mais para internamente valorizar Dharma Arta Kama e Moksha o fato dela valorizar aquilo não quer dizer que o certo é benéfico a pessoa pode achar muito certo se explodir e ela se explodir porque ela acha aquilo certo isso é uma motivação dhármica ela pode se explodir para proteger o país isso é uma motivação de Arta ela pode se explodir porque ela quer ficar com as ninfas no paraíso isso é uma motivação de Kama ela pode se explodir porque ela acha que isso é a forma dela se libertar finalmente isso é uma motivação de Moksha o ato de se explodir ele ele pode vir de diferentes lugares existenciais ok e quanto mais a gente percebe um qual é o regente qual é digamos assim o padá do nosso Chandra qual é o padá do nosso ascendente e qual é o padá do regente da nossa era mais a nossa vida a gente fala nossa isso faz muito sentido ok então isso pode ser oi pode perguntar tá isso dos seus padás eu já mandei lá pelo whatsapp mas o ponto é todos os astros tem padás nesse primeiro momento a gente está fazendo uma fórmula mais simples vamos estudar só o Chandra o ascendente e o primeiro astro que não vai ser o Chandra provavelmente vai ser o que está regendo a tua era porque tem pouca chance do Chandra estar regendo a era é um de nove né e ver a ideia o que que significa por exemplo o Chandra em cada um desses padás do Ashwin o que que significa o Surya em cada um desses padás todos eles vão ativar essas frequências de uma forma diferente mas aí envolve um conhecimento um pouco mais aprofundado dos graxos como o Chandra tende a expressar a mente ele ajuda a gente a conseguir passear nesse campo mental com uma facilidade muito grande porque é da natureza do Chandra ficar a cada dia uma nakshatra e tal bom, mas isso já é uma outra questão vamos ao seu whatsapp calma com karma aprenda de ocha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada para cursos e palestras visite namasterassas.com.br quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê quer marcar a sua sessão escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá namastê shanty, 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 hirayong tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau